Olá família YouTube, mais um Zero no canal, um BYD SEAL Olha que rodas maravilhosas pessoal, freia disco nas quatro rodas Essa cor é sem comentário de linda, olha esse detalhe em black piano Aqui ele tem um design aqui ó, todo lindo Aqui ele também tem um design bem bonitinho, BYD design Ele é no 235-45-19 Rodas em liga leve, retrovisor pintado na cor Aqui também Pessoal, tudo nesse carro ele imita para ó, tá vendo ó, é a escaminha do peixe Aqui 3.8s, 3.8 segundos de 0 a 100 Pessoal, o bicho é um aviãozinho 100% elétrico, tração nas quatro rodas Então ele é dois motores, um lá na frente e um aqui atrás Já deixei lá aberto o capô daquele, é o mesmo né Vamos abrir aqui para vocês verem como que é o porta-mala Olha que tamanho de bagageiro Não tem estepe, porque ele vem a bombinha Para quando for o pneu você Já abriu as maçanetas Aqui ó, quero mostrar para vocês Motor elétrico Super econômico, que é no ar Na cidade ele faz uma média de 30, quase 35, né 34,9, na estrada 30,5 Com uma carga de bateria, ele anda 372 km Os faróis, o LED Olha, essa entrada de ar Na verdade é só um design, né pessoal Porque não tem motor A combustão, então não esquenta, né Olha isso Bora fechar aqui Agora tem que abrir lá Vamos lá para dentro Vamos conhecer as maçanetas Você coloca o dedo aqui, ela abre, né Ela estava lá dentro Vamos lá, vamos abrir aqui aquele capô Vamos lá fechar ele Prontinho Black piano nessa parte Olha as portas, que coisa linda Aqui temos uma costura em azul Uma costura em Em cinza Aqui tem uma luzinha, muito bonita Olha o design desse detalhe dessa peça Aqui para abrir o porta-mala Aqui nós temos Deve ser modo criança Ah, para travar, para não abrir por dentro Aqui os vidros Aqui trava de porta E aqui são os retrovisores Olha que lindo Esse puxador Nossa, que cor maravilhosa Ele está indicando que essa porta está aberta Vamos lá Vamos fechar aqui Olha o banco já se acomodando Vamos pôr uma para trás Teto panorâmico Teto panorâmico Hum, que show Olha os bancos Nossa, olha a pegada desse banco Uma concha Um belo compartimento aqui Para você guardar seus objetos Aqui temos porta-copo Garrafinha, né Essa aqui é a chave do bruto Maravilhosa Olha o câmbio Parece uma joia Então vamos lá Vamos dar uma partida nele Vamos colocar lá o pezinho No freio Vamos no start Prontinho O carro já está ligado Esse aqui é zero quilômetro também Só está com 454 Porque só foi ali Para pôr a placa e já voltou Em outra cidade A tela, ela vira por comando Muitas coisas nesses BYD É tudo por comando Hi BYD Virar tela Ok, de vendo a tela Bacana, né pessoal Muito top Faróis Nossa, que show Olha, ligou o farol Ele Ele abaixa a claridade Ele já entende Que já é hora de Abaixar a claridade Aqui do painel 100% Ele está vendo Olha que coisa mais linda Pessoal Olha esses detalhes Olha isso O câmbio Vamos engatar uma rézinha aqui Para a gente Opa Nossa Câmera traseira Câmeras laterais Vou abrir a porta aqui Do motorista Vocês vão ver lá Olha lá Já acusou Fechei Aqui está filmando A lateral Lá para frente Olha lá O galãozinho Lá Lá no chão Viu Muito bacana Vamos ver uma 3D 3D Ele pega bem mais Ampliado Lá para trás Aqui também Você pode virar a tela Não vai virar Ah Porque ele está aqui Vamos voltar Vamos fechar Vamos fechar Vamos fechar Ah tá Não vou me colocando Aqui Vamos ver Se fecha assim Ah Quando está engatado Uma acha Aí ele não fecha Não vira Quer dizer Olha ele pegando O carro da frente Que é aquele ali Bacana Né Muito top High B.Y.G Ligar som Infelizmente Ainda não posso Te ajudar com isso High B.Y.G Aumentar volume Do rádio Claro O volume Mídia Foi indefinido Como vocês Agora As bolsas Mais fashion E muitas opções De presentes Ó pessoal Aqui está Na 101,1 Vamos colocar Vamos pedir para ela Colocar em outra rádio High B.Y.G FM 98,1 98,1 Presidente Prudente São Paulo Brasil Vamos ver como é que está A carga dele Cadê Está 94% O odômetro Já andou 454 Porque ele foi em outra cidade E voltou Top da galáxia Setinha Setinha Para o outro lado Olha Esse fiozinho Aqui Iluminação Ali embaixo Iluminação Na porta Pessoal É coisa linda O carro O valor dele Hoje É 300 mil reais Nós temos aqui A pronta entrega Na B.Y.G De Presidente Prudente Ok pessoal Curte Comenta Se inscreve No canal Dá uma força Olha Tem luzinha Vamos ver O Banco Traseiro Top Cinco lugares Vamos ligar O rádio Rai B.Y.G Desligar Rádio Prontinho Rai B.Y.G Desligar Ar-condicionado Entendi Desligando A C-Acentos Bacana Né pessoal Então é isso Fui Rai B.Y.G Rai B.Y.G Rai B.Y.G